Tchau prefeitinha, ela tá desesperada, ela tá perdendo a linha Tchau prefeitinha, ela tá desesperada, ela tá perdendo a linha Tchau prefeitinha, tchau prefeitinha, tchau prefeitinha Ela tá estressadinha, tchau prefeitinha, tchau prefeitinha Essa prefeita não fez nada e só enganou o povo Agora vem com essa pilha e quer enganar de novo Já sabe que vai perder, ela tá desesperada É por isso que a prefeita anda assim tão estressada Ela tá desesperada, ela tá perdendo a linha Tchau prefeitinha, tchau prefeitinha, tchau prefeitinha Ela tá estressadinha, tchau prefeitinha, tchau prefeitinha Tchau prefeitinha, ela tá perdendo a linha